Música Música Mas vamos estar tudo bem sim É pra te expulsar Resposta toda que me aclamar A vida é a sua palavra E não pode nem sim Por isso estamos Mas vamos estar aqui Me To a power of our Savior Eu não vou estar de novo Eu não vou estar de novo Mais perto eu tenho que morrer E assim morrer a te adorar para sempre 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 E assim morrer a te adorar para sempre